É isso aí pessoal, eu sou o Junior, instrutor de duplo aqui da Queda Livre E estamos aqui com o Rodrigo, e aí Rodrigo, beleza? Tá todo equipado aí, velho, o que você está indo fazer? Vamos pular! Vai se jogar de um avião? É, coisa de louco, fala aí! Imagina, vamos nessa, velho! O céu azul, não, tá nublado um pouco! Aqui ó, bom salto pra nós, beleza? Bom, brother, é isso aí ó, tá treinado, já sabe o que tem que fazer Na hora que eu bater no seu ombro, ó, tap, 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 pode abrir o braço Abre os braços, dá um tchau aqui pra nossa câmera É isso aí irmão, bom salto! Não, não dá um tchau e muito, tem que estar ligado Oh, parada! Ei, não! Chega, não! Isso aqui barulho, puta merda! Puta merda! Aplausos Aplausos Caralho Animal, animal, animal Queda livre é da hora É nóis velho Boa Uhul Aplausos